Uma sobrevivente foi resgatada 17 dias depois do desabamento de um prédio em Bangladesh. A jovem de 19 anos se alimentou de biscoitos e água que encontrou sob os escombros. No momento do resgate da sobrevivente, a multidão começou a celebrar. A mulher identificada como Reshma foi encontrada viva depois de ficar 17 dias soterrada nas ruínas do centro comercial que desabou em Dhaka, capital de Bangladesh. Ela foi levada direto para um hospital militar. O resgate acontece num momento em que já quase não havia esperança de encontrar sobreviventes. Durante as buscas, as equipes ouviram a voz da mulher. Ela repetia a frase, por favor me salve. Com a ajuda de equipamentos de áudio e vídeo, eles conseguiram identificar a exata localização dela embaixo dos escombros. Mesmo soterrada, a mulher tinha comida por perto nas primeiras duas semanas. Mas desde quarta-feira ela não se alimentava. A queda do prédio de oito andares deixou mais de mil mortos e 2.500 feridos.